Oi gente, hoje nós vamos terminar o vídeo das crianças no quarto. Vamos lá agora ver se você... Olá galerinha, hoje a gente vai fazer o vídeo que... O anterior que eu não consegui fazer nada. E vamos ver se você conseguiu fazer. Eu falei desse jeito porque era muito difícil. Trava a línguas e agora você consegue, vai. Eu espero que sei, eu espero que sei. Então fala. Sabendo que sei, sabendo que sabes, e o que não sabes, e o que não sabemos, ambos saberemos se somos sabidos, sabedores, ou se é de novo. Eu vou tentar de novo. Continuando. Gente, é muito difícil isso. Se concentra, destrava a língua. Manda ver. Destrava a língua. Vamos lá. Tem o nome na minha língua pra destravar? Tem, vai. Sabendo que sei, sabendo que sabes, e o que não sabes, ambos saberemos se somos sabidos, sabedores, sabedores. Então deixa pra mim, então, ó. Sabendo que sei, sabendo que sabe, e o que não sabe. Se não sabemos, se não sabemos, eu não... Ai, que derrota. É, tá no desafio. Quero ver quem é que vai conseguir. Por favor, por favor, dá um like nesse vídeo. E a saga continua. Dá um like nesse vídeo, dá um like nesse vídeo, por favor. Ai, galerinha, dá um like nesse vídeo, se ele conseguir destravar a língua, vai. Minha língua vai ficar com um nó, não vou conseguir. Não vai ter like se não destravar essa língua, vai. É, parece que eu não vou conseguir tirar um nó daqui. Vai. Sabendo que sei, sabendo que sabes, e o que não sabes, não me saberemos. Filho, sabendo que sei, sabendo que sabes, e o que não sabes, nós saberemos. E até outra vez. É muito difícil. Fui. É muito difícil, gente. Por favor, inscreva-se no canal. Como você, eu não posso falar. Que é isso?